Eu queria apenas fazer uma consideração, o primeiro levantamento, que eu acho que é muito importante. Inclusive, eu gostaria que, se fosse possível, que isso pudesse ser repassado na lista do Condema, porque tem dados, inclusive, muito interessantes para a gente estar... Isso não está na parte da Prefeitura, às vezes a gente quer fazer um levantamento, e não tem dados atualizados sobre essa questão da... Não tem plano de gestação, está lá. Então, é isso. Outra coisa, eu acho que o que foi falado é que, muitas vezes, a existência dessas ocupações é pela falta de uma política habitacional efetiva do município. Se o Estatuto da Cidade, que já tem tanto tempo que fosse implementado, a gente não teria a necessidade das pessoas ocuparem áreas ilegais. E as pessoas ocupam aquelas áreas porque aquelas áreas não têm um dono. Ali, no córrego, o que vai mudar? São áreas verdes, e é o que sobra para a população carente viver. Às vezes, a pessoa que não mora do lado de um córrego que todo ano inunda, ela pergunta por que ela está lá. Mas essa era a única forma dela morar. Senão, ela moraria debaixo de um pontilhão. Então, eu acho que, se houvesse uma política efetiva de implementação, por exemplo, de IPTU progressivo, como está sendo iniciado lá em São Paulo, a gente poderia ter mais pessoas morando em áreas mais próximas do centro que tem todos os equipamentos necessários. Outra coisa que eu fico em dúvida é qual o levantamento que se faz para permitir empreendimentos populares tão longe. Por exemplo, a gente tem um trabalho lá junto com os moradores do Bastol, e eu não entendo, com desculpa, tanta gente naquele lugar, sem um centro de saúde, sem escola, sem nada. Escoloca milhares de pessoas naquela localização, que não são da região, em grande maioria não são da região do Campo Grande, mas são deslocados para lá, sem uma infraestrutura mínima de atendimento a eles. Ou mesmo, se vem verba do dinheiro federal, porque vai para uma certa área, por exemplo, a região ali do Abaeté. Se o governo federal quer financiar a minha casa, a minha vida, e fala que tem que ser naquele lugar, eu acho que a prefeitura tem que ter um mínimo de bom senso de falar que não vai ser naquele lugar, porque aquela área é uma área prioritária rural, de apoio aos produtores rurais que estão perdendo. Inclusive, os produtores perderam a certificação, perderam a possibilidade de fazer exportação dos seus produtos, porque simplesmente começou a ter um monte de devastação ambiental naquela área. Infelizmente, o conselheiro Francisco saiu, mas vários daquelas famílias, inclusive, por perder a certificação, por que está sendo feito um empreendimento lá, tiveram que vender, foram obrigados a vender as suas áreas. Então, é isso que eu queria colocar. E, mais uma vez, reforçar que eu acho que tem que vir aqui para o problema, antes do licenciamento prévio, concordando tanto com o conselheiro Hugo, como com o conselheiro Cordinho. Obrigado.